Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazendo o especial do dia dos pais Então já clica no gostei e vem se inscrevendo no canal, então bora pro vídeo Me pareço tanto com você, olhando dá pra ver o seu rosto, lembra o meu Desde o primeiro aniversário, o primeiro passo, sempre pronto pra me defender Sempre que brigou comigo, pra eu não correr perigo, o herói pronto pra me salvar E com você eu aprendi todas as lições, eu enfrentei os meus dragões E só depois me deixou voar Mas eu só quero lembrar De que dez vidas, onze eu te daria Que foi vendo você Que eu aprendi a lutar Mas eu só quero lembrar Antes que meu tempo acabe pra você não se esquecer Que se Deus me desse uma chance de viver outra vez Eu só queria se estivesse em você Então gente, esse foi o vídeo Pai, esse vídeo eu fiz esse cara pra você Te agradeço por tudo que você fez Até as minhas termosinhas o Senhor agradecia Então eu te agradeço Agradeço a Deus por ter um paz maravilhoso Um beijo, te amo Feliz dia dos pais Um beijo, beijo, beijo Obrigado.